E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Informaticom. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como reparar vários problemas do navegador Microsoft Edge no Windows 10. O que aconteceu é que o meu navegador não estava abrindo. Após alguns procedimentos eu consegui fazer ele abrir, no entanto, ele ainda acontecia alguns travamentos no navegador. Agora se eu clicar nele aqui, ele abre normalmente, então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para resolver. São três ações que você deve tomar. A primeira delas, você tem que clicar aqui na bandeirinha do Windows e você vai digitar o Windows Update. O passo a passo desse vídeo, os comandos que serão utilizados, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui em Windows Update, você vai clicar agora em verificar se há atualizações. Ao fazer isso, no meu caso eu tentei fazer uma verificação, ele tinha dado um erro, você pode clicar em repetir. Ou, como o meu foi repetir, você vai verificar se tem atualizações. Então tem que estar no Windows Update, você coloca para ele verificar se há atualizações. Se tiver alguma atualização do sistema, ele vai mostrar e você faz a atualização e depois reinicia o computador. Esse é o primeiro passo. Tenta abrir o Microsoft Edge. Se ele não abriu ainda, não foi corrigido via o Windows Update, nós vamos passar para o segundo procedimento. Pode ser que você instalou algum programa no seu computador e a partir da instalação desse programa, ele não deixou mais o Microsoft Edge abrir. Está dando algum conflito de programas. Então você vai aqui na bandeirinha do Windows e agora, na bandeirinha do Windows, você vai digitar no seu teclado Windows mais R. Ao digitar Windows mais R, ele abre a caixinha do Executar. Feito isso, você vai aqui no msconfig.exe, escrever esse comando, msconfig.exe. Lembrando que, novamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo esse comando. Vai clicar em OK. Feito isso, você tem que vir na terceira aba, que é a guia serviços. Depois, aqui embaixo, tem ocultar todos os serviços da Microsoft, que aqui ele está mostrando. Microsoft, Microsoft, Microsoft. Nós vamos ocultar. Ao ocultar, só ficou outros fabricantes que têm a instalação no meu programa. Nada de Microsoft. Feito isso, eu vou utilizar a opção aqui de desativar tudo. Ao clicar em desativar tudo, eu vou aplicar e clico em OK. Ele diz que talvez seja necessário reiniciar o computador. No meu caso, eu deveria reiniciar o meu computador e depois testar se o Microsoft Edge abriu. Se ele abriu, significa que está dando conflito em algum desses programas. Então, o que você vai fazer? Windows R novamente, msconfig.exe, clico em OK, venho na guia serviços, e aqui deixo ocultado os serviços da Microsoft e somente iria ativar alguns desses softwares. Pode ser um por um, até verificar qual deles estava apresentando o conflito com o Microsoft Edge. E aí, pronto. Posso deixar aqui. Caso esse segundo procedimento ainda não funcionou, agora nós vamos fazer assim. Vai clicar aqui na bandeirinha do Windows e vai procurar pelo Windows PowerShell. Windows PowerShell. Que é um shell de comandos, que nem o CMD, que é aquela tela preta, só que é um recurso de comandos avançado, que a Microsoft trouxe nos novos sistemas. Aqui, na hora que ele achar esse Windows PowerShell, você vai clicar com o botão direito do mouse. Depois, executar como administrador. Depois, você clica em sim e ele vai abrir uma tela agora azul. Feito isso, eu vou aqui pegar um código que eu já tenho, que ele vai também estar lá na descrição do vídeo. Vou copiar ele aqui e vou soltar aqui no meu navegador, no meu Microsoft Windows PowerShell. Clicando com o botão direito, ele já aqui colou o código, eu vou dar Enter e deixar ele fazer algumas verificações. Essas verificações, elas demoram alguns minutos. Pode ser que ela demore um pouco ou pode ser que ela demore um pouco mais para você. Vai depender aqui da verificação e da velocidade do seu sistema. Eu vou aguardar aqui que ele termine esse processo. E o que esse comando faz? Esse comando, ele é utilizado para verificar os processos da Microsoft. os processos que usam a internet para executar programas, assim como o Microsoft Edge. Então, ele faz a correção desses executáveis. Aqui, pessoal, depois de alguns minutos, ele vai apresentar um resultado. Pode ser que ele apresente alguma falha, que nem aqui no caso da Cortana, entre outras falhas. Mas muitas correções ele também faz. Aí você pode fechar essa janela, reiniciar o computador e testar novamente a execução do Microsoft Edge. Caso ele ainda não abra, você vai aqui novamente na bolinha do Windows. Vamos abrir o Windows Explorer, o Windows PowerShell. Com a tela do Windows PowerShell aberto, clicar com o botão direito em cima dele, executar como administrador. Depois é somente clicar em sim, enquanto ele abre a tela azul. E agora eu vou pegar o meu segundo comando, porque o primeiro ele não deu certo, não conseguiu fazer as correções do Microsoft Edge. Somente copiar, clico aqui na telinha azul do Windows PowerShell, botão direito e vou executar e aguardar também que ele faça as devidas correções. Quando esse código termina de ser executado, ele apresenta mais um relatório com algumas falhas que ele ocorreu, mas também com alguns processamentos concluídos. Você pode fechar, reiniciar o seu sistema e abrir o Microsoft Edge. No meu caso, eu só precisei de utilizar o primeiro comando. Então, com algumas dessas soluções, você vai reparar muitos dos problemas dos aplicativos que são executados pela Microsoft, pelo Windows 10 e aqui principalmente do Microsoft Edge. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima!